Bem-vindo! Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 30 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. M Junho Prestes a começar, você vê mais uma vez que a qualidade do tempo que você dedica aos seus relacionamentos é muito mais importante do que a quantidade. Quando você está ao lado de seus entes queridos, mostre-lhe seu amor. Apresse-se e diga a pessoa amada o quanto você a ama. Deixe as redes sociais, mensagens no telefone e conversas com estranhos por um tempo e invista mais da sua qualidade de tempo naquela pessoa que está ao seu lado. Disse que está ao lado de alguém que verifica constantemente seu telefone, dá a sensação de que ela não se importa com você. Hoje você pode conhecer alguém que não vê há muito tempo e ouvir ótimas notícias e muitas informações úteis. Hoje seu relacionamento com todos será jovial e caloroso, e você pode esperar muitas conversas interessantes com pessoas que compartilham seus hobbies. Hoje é um excelente dia para planejar férias ou pensar em voltar a estudar. Se você tiver que ativar hoje, terá dificuldade em manter o foco, os diálogos serão dominantes. Seus impulsos o impedem de moderar seus esforços e isso esgota. Um dia de folga chegaria na hora certa. Aspectos do momento tornam particularmente sociável, otimista e cheio de boa vontade para harmonizar seus relacionamentos e se tornar mais disponível para as pessoas próximas a você. O dia é, portanto, totalmente favorável para a organização de um jantar de convívio. Um dia propício para reequilibrar suas emoções sentimentais. A atmosfera do dia gosta de estruturar efeitos e sensibilidades excessivamente diluídas. Tome isso como uma atualização salutar, não como uma questão difícil. É bom reorientar. A inspiração criativa encontrará hoje, querido aquário, pois a lua nova de gêmeos ativa o setor do seu mapa que governa a auto-expressão. Entregar-se a uma saída artística trará grande cura à sua psique, pois o universo traz uma energia de apoio a quaisquer interesses pessoais que o tornem único. Se há um projeto de paixão específico que você deseja decolar, esse clima cósmico apoiará esses empreendimentos nos próximos seis meses. Inscrever-se em uma classe ou grupo de interesse especial também pode trazer grande satisfação à sua vida. Então não se preocupe se você estiver fantasiando em fazer aulas de cerâmica ou piano. A lua nova de hoje convida você a encontrar maneiras divertidas de se conectar com sua criança interior, querido aquário. Também pode ser um momento para trazer de volta antigos hobbies e passatempos. Novas direções ou comércios relacionados a projetos criativos, hobbies, romance, namoro e lazer estão nas cartas. Essa alunação te motiva a buscar mais tempo para brincar ou buscar atividades criativas e expressivas. A busca de suas paixões está em foco nas próximas semanas. Considere fazer uma resolução para ouvir seu coração, expressar-se mais abertamente ou aproveitar o tempo de lazer com mais frequência. Oportunidades podem surgir para um romance novo novo ou renovado ou canais criativos se abrindo. Mercúrio, o regente desta área do seu mapa solar, permanece retrógrado por mais alguns dias, até 3 de junho, sugerindo que você vá devagar. No entanto, é um ótimo momento para se sentir inspirado. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Saturno está retrógrado em seu signo e o que agora parece ser um dreno econômico se transformará em algo muito bom em poucos dias, à medida que este junho se desenrola, que começa amanhã. Hoje é o momento perfeito para compartilhar com outras observações espirituais. A energia do dia pode inspirar as pessoas a pensar profundamente. Você descobrirá que seus amigos discutem intensamente sobre a vida. Ou sua namorada pode estar em busca de ser dela. Seja encorajado a contribuir com suas próprias ideias e pensamentos. Seus comentários sábios podem adicionar um pouco de graça a qualquer mudança social. O dia será cheio de surpresas e boas notícias. Sois muito entusiasmados e desempenhais com entusiasmo as missões que vos são pedidas. Se há algum tempo você deseja fazer uma formação profissional, seus superiores oferecerão sua chance e permitirão que você realize seus sonhos. Cuidado, porém, com gastos desnecessários. Você precisa gerenciar melhor seu orçamento e evitar gastos desnecessários. Pense bem antes de comprar qualquer coisa, você descobrirá que não, realmente, você não precisa desta camisa. Números da sorte Seus números da sorte para 30 de maio são 12, 40, 33, 13, 34, 30. Amor diário Atenção, aquário A medida que junho começa, eles adquirem nova relevância em seus relacionamentos com outras pessoas, o amor muda tudo, tudo pode. A energia dinâmica do seu signo de aquário, do elemento A, se expressa de várias maneiras, especialmente no amor e na intimidade. Você não está no fim de seus problemas. Mas a pergunta que você deve se fazer é, vale mesmo a pena você se esgotar assim por amor? Reserve um tempo para pensar sobre isso. Você se sente apoiado. Ele está lá para você quando você precisa dele. Se você não conseguir as mudanças que deseja, talvez deva considerar deixar ir. Você só ficará melhor sem ter que arrastar alguém atrás de você que não sabe como ouvi-lo. Hoje você pode decidir a resolução de uma disputa de longa data. Talvez haja alguém em sua família que tenha sido negativo sobre você no passado. Ou alguém no trabalho tem uma postura agressiva com você. Você tem uma natureza pacífica e amigável, e se abrir seu coração para essa pessoa, poderá apagar a distância entre vocês dois. Não tenha medo de dar o primeiro passo. No trabalho. Junho virá com opções e oportunidades. Uma bela relação de trabalho está prestes a surgir. Um novo amigo em seu local de trabalho não apenas lhe dará carinho e apoio, mas você também poderá contar com a experiência dele para melhorar suas condições atuais. Você pode perdoar alguém. Talvez há um funcionário que cometeu erros graves em seu trabalho. Mesmo se você pensasse em demiti-lo, ele poderia tentar corrigir esses erros. Se ele realmente quer resolver o problema e adotar um comportamento mais profissional, você pode querer dar a ele uma segunda chance. Você está em posição de ser generoso e demonstrar uma energia de confiança e compreensão. É um ótimo dia para solicitar um empréstimo ou receber dinheiro de outras pessoas, empresas ou instituições públicas. Pode haver um conflito sobre questões de propriedade, mas você também tem a opção de chegar a um acordo favorável. Suas habilidades são destacadas e reconhecidas e você está muito motivado pelas vagas disponíveis. Um dia agitado quando você não tem tempo para estar desempregado. Você está em grande demanda e não tem um minuto de sobra. Saúde Ouça a voz do seu corpo e não haverá problemas. Você pode ser convidado para jantar em um momento inconveniente. Aceite, mas escolha bem o que vai comer para não se complicar. Como Mercúrio Retrógrado, os nativos de seu signo encontram hoje certos desconfortos, pequenas doenças cotidianas, sem futuro, mas particularmente irritantes no momento. Você pode sentir dor no crânio, na testa ou na parte de trás da cabeça. Também pode encalhar nos pulsos ou antebraços ou na pele seca. Essas preocupações afetarão a maneira como você fala, se move ou até escreve. Se possível, fique em casa, nada de bom pode surgir desse dia. Talvez hoje você colhe os frutos de novos empreendimentos nos quais passou muito tempo aperfeiçoando-os. Talvez seja escrita, discursos ou publicações. O sucesso parece estar no ar, e as autoridades podem ficar impressionadas com o que você está tentando alcançar. Pegue o anel agora mesmo, aproveite esta oportunidade porque pode demorar muito até que outro apareça. Para cima e para cima! Família e amigos Algumas tensões podem chegar a aquecer os ânimos em casa, mas nada realmente sério. Sem estar de acordo cordial, sua vida familiar permanecerá relativamente pacífica. Mesmo que seus nervos estejam tensos, algumas horas devem ser suficientes para aliviar toda a raiva. Os rancores serão rapidamente evacuados e o bom humor retornará sem muita dificuldade. Reserve alguns minutos para descomprimir com calma, isso provavelmente o ajudará a lidar melhor com momentos de conflito. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!